Fala galera, beleza? Eu sou o Fernando Emicito e hoje aqui vou trazer mais um vídeo. Hoje vim trazer um vídeo com o Pedro. Fala aí, Pedro. A gente fez um vídeo e a gente já gravou ele, foi uma zoeira aí. Primeiro eu nem tava desanimado pra gravar, só que aí foi começando a ficar legal as partidas e aí eu fui gravando. Eu não falei muito alto porque tava de madrugada, então não dava, ia acordar todo mundo. Então quero que vocês deixem o like se vocês gostaram. Eu vou fazer uma edição bem da hora. E dá tchau aí, Pedro. Tchau. Tchau. Falou. Que lindo. Tá saindo o pulo dela na nave. Ah, ela me jogou bomba. A roda que bava. Inclusão. 2B1, véi. Ah mano, vou morrer, tchau Ah não, tô me seguindo, Fernando, socorro Fernando, socorro, eu tô me seguindo Foda-se, 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 foda-se Pega o poeira Poder, poder, poder Taca o negócio ali no meio agora E morreu Toma, luna de uma bineca Não, obrigado, Fernando, é o melhor conselho Não, será o melhor conselho Que maluno que vem Não, a noite não, mano, isso é muito ruim A luna começa a voar, velho A luna começa a voar Oh, oh, agora, Fernando, só tenho mais uma vida Você tá parecendo um Snoop Dogg Mas agora eu ganho Ah, luna conta Eu vou ganhar Oh, retaca só, ganha Oh, tem, eu tô, eu, mas contra três pessoas e uma delas tem três vidas Foda-se, 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 foda-se Olha lá, olha lá a vaca, já tô vendo o mil grau ali Vê aqui, miguel, é miguel, é o miguel Eu já tô vendo banho na brasa Mil grau, migau, gato São João da rei, capina Você travou? Cadê a vaca, velho? Ela tá fugindo Só tão boa assim Vaca Não Pode ir A vaca, eu tô dando vaca dentro, por limbo A luna quer roubar meu kill, mano Lula, você vai fazer isso não, né? Presidente Presidente, né? Perrupa, a luna quer roubar kill, é? Beleza, então Oh, oh, você viu o mil grau aqui? Oh Não, não, não A 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 Vai sério, mano Você viu a vaca, mano Mano, essa vaca tá de raquição Porque ela não morre, véi Eu tava fazendo um churrambo nela, tá ligado? Chora mais Daqui não dá pra show É sério, véi Eu dei muito hit nessa vaca, ela não morreu Foda-se, foda-se, foda-se Foda-se, 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 foda-se Não, você é burro, cara Que loucura Como você é burro Então, galera Esse foi o vídeo O que você tá rindo, cara? De onde está chorando? Foda-se, 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 foda-se 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 por que você está chorando? aconteceu alguma coisa? e esse cristal de cara que lá cadê o foda-se? tu atravou mano tudo aqui vou morrer tá na voz de lag? lag lag internet? eita eu voei eu fui expulso por voar ah se fodeu foda-se 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 eu quente do hotel lagado que o show que eu tava saiu ai eu fui expulso eu voo ficar voando o celular tá me irritando já mano pra ele mandar uma mensagem no WhatsApp eu voo tirar a internet ah mano eu fui expulso se ferrar velho eu quero morrer o que que é isso rapaz? que que é isso rapaz? Então, mano, eu tô no vídeo e vai aparecer que eu falei assim, né? Eu falei assim, é, ô mano, nesse mini game eu sou bom aí, eu vou ganhar. Aí eu sou um dos primeiros a morrer, tá ligado? Por causa do lag, gente, net. Ah, se eu fudeu. Isso é ferra, velho. Nego cumpre o PC game, agora net da padaria da mãe dele. Mano, mas é sério, parece que não é 10 megas aqui em casa. Paga 10 megas, mas pode ganhar 1 megas, tá ligado? Aí, galera, eu vi, eu vi o Vip e Nelson. Vip e Nelson? What? Eu vi o Vip e Nelson. Eu quero que lhe dá até logo 40 peruja. Eu sou bom no banheiro. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Como assim? Como assim, galera? Ele caiu o primeiro na água do que eu. Como assim? O que é isso? 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 Ah, cai na água Eu disse que sou o Legola Senão ваши por Arco Janeiro Eu disse que isso é um lixo Nossa! Que linda que eu tenho agora Nossa, vei Só eu caí aqui embaixo Foi 3 Perdemo Perdemo